Fala pessoal, professor Luiz Cezente para apresentar para você um baita presente. Mas é baita presente. Bom, vamos lá. Você sabe muito bem que nós temos o concurso nacional unificado, o Enem dos concursos. Estamos em fase de definição de banca, definição, portanto, digital em dezembro, prova em março. Mas nós não podemos nos dar o luxo de estudar a partir de dezembro para uma prova em março. Estudar três meses para um concurso que tem milhões de candidatos que vão participar e que é tão diferente. Tudo bem que no frigirio dos ovos, responder a questão, ir lá e responder uma questão de crase, função do Excel, direitos fundamentais da Constituição, é a mesma coisa que você já está acostumado. Inclusive, até a ministra da gestão e inovação, ela comenta que não vai ter muita alteração na forma de fazer a prova. Mas as regras vão ser diferentes. Áreas temáticas, bloco comum, etc e tal. E nós do QC resolvemos criar um curso. Um curso com as matérias que nós entendemos, estarão no núcleo comum. Daqui a pouco eu apresento as matérias. E os professores indicaram quais matérias ali no pré-edital, é normal a gente estudar em pré-edital e serem indicadas. E no total tem mais de 800, eu iria falar o número exato, que agora, nesse momento, são 814 aulas, mas nós estamos gravando um módulo para explicar o que é o CNU. Então vai ter mais ainda. Ou seja, mais de 800 aulas já disponíveis gratuitamente. Não é pegadinha, não é faça o teste e depois compre, não é teste 1% e depois compre. É o curso completo gratuito. Mostrar ajuda muito mais do que falar, né? Então, olha só, se liga. O curso gratuito é esse, né? Quando você tem aqui o curso do conteúdo da Ilimitada, gratuito. Basta você ter uma assinatura gratuita, uma conta gratuita no QC. Então você vem aqui, né? Depois o link está na descrição desse vídeo, para acessar o curso. Então, curso limitada, concurso nacional unificado. Essas são as matérias que nós entendemos que serão as básicas pré-edital. Informática, matemática e RLM, português, constitucional e administrativo. Só que o próprio governo disse que a etapa específica dentro das suas áreas específicas vai ser discursiva. Portanto, se vai ser discursiva, tem aulas também de redação. Olha a quantidade de aulas já disponível para você assistir. Mais de 800 aulas. E que aula é essa? É a aula antiga? É a aula de professor que não está mais no Q? É a aula de quem? Olha só de quem é a aula, meu chapa. Olha só, aqui são os temas de informática, né? E aqui os capítulos de informática. E aqui as aulas dentro de cada capítulo. Se a gente entrar aqui no primeiro capítulo de internet, por exemplo, você tem o conteúdo teórico criado pelo professor, questões do Q dentro do próprio material para você responder e dar o gabarito, continuação do conteúdo e lá no final, olha que lindo, lá no final multiverso, eu apresentando minha própria aula. A aula, aula minha comentando, fazendo anotação, ou seja, uma aula comum, normal, que o aluno do Q tem aqui. Então, deixa eu colocar na aula, né? Para rolar, é exatamente isso que você vai ter. Você vai ter a aula, você vai ter o conteúdo rolando. Gravado muito recentemente, todas as minhas tatuagens são atuais, Então, dá para você perceber que é o tripé que você precisa para estudar. Conteúdo teórico, questões e videoaula. De graça, na faixa, para estudar antes do edital. Corre, comece a estudar agora, é um presente. Não tem esquema, não tem cartão, sabe aquele lance? Gratuito se você deixar o número de cartão de crédito. Gratuito se você deixar um pix. Não, aqui nós temos respeito ao seu processo, respeito ao que nós nos comprometemos. E sim, nesse momento você vai estudar gratuitamente com um curso de mais de 800 aulas no QC. Corre, o link está aqui, já começa a assistir a aula, o curso está redondinho.